MÚSICA Esta é a grande final. Quem vai levar o troféu para casa? Os times entram em campo, todo mundo querendo a vitória para conseguir a tão almejada vaga na final. MÚSICA MÚSICA Vamos ver agora qual será a escalação dos times. MÚSICA 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 ANO MÚSICA 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 Make relacionado com uma volta Boa aventura. A medida de bola. Cruzou. Foi do jeito que deu, mas resolveu, né? Candreva. O contra-ataque pode ser muito bom. Tem que caprichar. Felicite. É agora. Abate. Vai tentar levar o tíber para o ataque. É mais atacante do que o zagueiro. Como é que perto é silêncio? Bola enfiada entre a marcação. Contra-ataque precioso. Os caras jogaram fora. Valeiro. Tentou a bola enfiar. A chance é toda a dele. Uma defesa espetacular. O Leirão salvou os companheiros de defesa que gobearam no lance. Ganhou por cima. De cabeça. Golaço. Gol. Eles estavam atrás do placar. Buscaram um empate. Desse jeito podem ganhar ainda. Nem com a defesa toda organizada, ele foi parado e conseguiu tocar no gol. Bom jogador é esse. Está marcado, está acercado e consegue achar uma brecha para fazer um chute. No domingo sabia que ia ser um jogão bem disputado. O empate está dando a lógica. Brilha. Abate. Ele tenta encontrar alguém para receber. Tentou ali por entre os adversários. Esta é uma boa chance para o contra-ataque. É só organizar. Está em condição de marcar. Ele tem uma ótima oportunidade. Dá para bater. Ele procura o espaço para cruzar. João Mário. Procurando opções de cabeça. Maravilhosa defesa do goleiro. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Passe para frente. Passou muito bem pelo alto. Candreva. Candreva. Ele tenta encontrar alguém para receber. Perisic. Chegou junto. Conseguiu roubar a bola. Opa. Quem vai pegar essa bola aí? Correu para receber a bola enfiada. Mas não deu tempo para finalizar. Quase tirou a bola do estádio. Jogou a bola lá pela ponta. Procurando opções para o passe. João Mário. Agora se caprichar nesse contra-ataque vai ficar legal. Candreva. Candreva. Ele tenta encontrar. Icardi. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Meteu o bico nela o goleiro. Deu uma bela recuperada de bola. João Mário. Meteu a bola para o cara correr. Lá vem a partida. GOOOOOOOL. Para incendiar o jogo. O time virou. Agora o importante é ajustar as coisas. Não sabe passar a bola. Leva a pressão do adversário. Leva o gol. Grande contra-ataque do... A Inter. E eles estão ganhando para o gol. Virar o jogo já conseguiu. Agora é administrar esse placar. Procurando opções para o passe. Abriu na ponta. Bate cruza. Jogou para longe e tirou o perigo dali. Afastou o perigo. Jogada pela lateral. O lance está parado. Marcado impedimento. Uma jogada sensacional. Pena que existe a regra do impedimento que acabou com a festa. Candreva. João Mário. No começo parecia uma boa jogada. Mas acabou não acontecendo. Tentou a bola enfiada. O Milan deu muita sorte. Vale incrível dele na marcação. Kyle Nietzsche é o nome dele. Anote a placa pela bobagem dos piores momentos da semana. Foi esse lance. Tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Ele tomou uma entrada dura e a falta está marcada. Que belo lançamento. Tentou achar espaço ali na ponta. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Conseguiu afastar o perigo. Candreva. Meteu a bola para o cara correr. O tempo parece ter passado rápido demais. Termina o primeiro tempo. E agora vamos perguntar ao nosso querido amigo topetudo Mauro Betting. O que você achou destes primeiros 45 minutos, hein Mauro? O jogo está ótimo, mas é fundamental para manter. A bola já está em jogo. Não teve nenhuma substituição para o segundo tempo. Será que ele faz? Não tem impedimento. Segue o jogo. Spilha. Recebeu a bola. Cruzou para a área. E essa é perigosa. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Miranda. João Mário. Perisic. Ranoquia. Isso aí, joga na direita que pode ficar legal. Antonelli. Está com o adversário marcando forte, bem pertinho. Antonelli roubou a bola na hora certa. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. A bola está vindo. Finalmente eles tentaram atacar por dentro. Algo que não havia acontecido até agora. Não sei se era o caso, não. Miranda. Valero. João Mário. Candreva. Candreva. Vai ter problemas se continuar jogando de costas para o gol. A defesa está muito bem. Não está deixando ele dominar e nem girar para finalizar. Se as coisas continuarem assim, não vai incomodar o goleiro até o final da partida. Opa, que belo lançamento. A defesa foi muito bem. Não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Miranda. Fez o lançamento para frente. Valero. Perisic. Ele avança. Ninguém candreva. Que maravilha de jogada. Espetacular o drible. Candreva. Ele chega para fazer o corte. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Maurão? Acompanha o relator caríssimo Milton Leite. Tem de ter cuidado com a velocidade do ataque dos caras. Então é por isso, Mauro, que eles estão marcando mais a distância? É por aí sim, Milton. Candreva. Olha a lambança que ele fez na saída de bola, hein? Que fase. Foi por pouco. Ele está precisando caprichar mais. Ele errou dessa vez, mas vale a pena. Meu Deus, que chutaço. Chegou com tudo e acabou com a bagunça. Ele tenta encontrar alguém para receber. Locatelli. Se estica todo para não deixar passar. Tentou o companheiro mais adiantado. Abate. Vai mandar a bola direto para o ataque. Isso aí é falta. E o juiz confirma. Toque pelo alto. Olha aí, uma grande chance agora. Valero. Ih, rapaz, pegaram todo mundo em calça curta. Contra-ataque precioso e os caras jogaram fora. Que espetáculo de lançamento. Limpou a área ali atrás. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Bota 10 para a ideia, 0 para a execução, média 5. E dá para passar dentro. Boa aventura. Jogou a bola lá pela ponta. Tentou encobrir a zaga. Jogou para longe. Tirou o perigo dali. Jogou para o lado em que estava a mirada. E pôs ordem na casa. Jogaram a bola ali, na direção da área do adversário. Que categoria no passe. E agora? Vai fazer o que com a bola? Candreva. Mandou a bomba. Essa era a chance de ele aumentar a vantagem. Que bela defesa do goleiro para manter o time na disputa. A pergunta é, como é que ele conseguiu errar essa bola? A batida! Recebeu em bom beneficite. Perdeu. Que fase a dele, hein? Era um gol para abrir dois de vantagem no confronto. Não dava para ter perdido. Não dava para? É um gol para peregrini. Eles não sentaram em cima da vantagem Estão buscando o jogo, querendo mais gol Ninguém segura, onde é que ele vai parar? Que belo lançamento Cruzou a bola Foi do jeito que deu, mas resolveu Ele chegou muito bem na bola O juizão olhou e falou Segue o jogo Abate Opa, apareceu um chutão, mas saiu o lançamento Meteu em direção a linha de fundo Acabou com a festa do ataque Locatelli Pilha Um lançamento cumprido Olha a batida Gol Um gol para esquentar ainda mais o jogo Fica difícil apostar contra esses caras Olha a força de vontade desse time É outra lição de contra-golpe Marcação obsessiva lá na frente Recuperando a bola e fazendo gol Está tudo igual mais uma vez Na verdade, o treinador mais está pensando na prorrogação do que no final do jogo O que ele vai fazer para tentar definir com a cara seu favor Tem que abrir a jogada na esquerda Agora é com boa aventura Jogou Susso A batida Errou Ela foi para fora Parabéns Não é fácil perder um gol tão feito como esse Se eles querem alguma coisa na partida Tem que buscar o ataque Se bobear vai até o goleiro lá para frente A Inter de Milão tem que aproveitar essa chance Vai mandar uma paulada dali Gol Demorou Mas o gol saiu Pode ser o gol da vitória Desse jeito não tinha como perder o gol Ficou fácil demais Jogada muito inteligente que acabou no pé de quem sabe concluir Belo gol Eles estão ganhando Será que vão conseguir segurar o resultado? Opa! Que belo lançamento! Vamos ver como o time se comporta após esta substituição O cara estava pregado em campo Não tinha mais como continuar se arrastando Foi boa mexida Mais por uma questão física do que provavelmente técnica ou tática Olha que cruzamento está sendo feito Abriu na ponta Tentou achar espaço ali na ponta Lá vai ela pela lateral Alguém precisa avisar que está acabando o jogo Não dá para ficar perdendo bola boba assim lá na frente Está encerrada a partida É o campeão da Europa Olha, muita gente acha que a Europa League não tem o mesmo peso da Champions League Mas é uma competição importante E esse ano seu campeão ganha o direito de disputar a fase de grupos da Champions League no próximo ano Fez história e hoje merece levar a Copa Agora é curtir a taça junto com a torcida e fazer festa Agora é outra coisa que está acontecendo O quanto foi the interest O quanto foi o tempo de filmas Tentou achar um pouco O quanto foi o tempo Tentou achar o tempo A torcida Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.